Música Falando com Minecraft aqui Com o mod vida de zumbi Eu acho que é isso, é isso que eu ouvi no Pelo menos no vídeo do Veno Extreme Então galera, esse mod aqui ele adiciona Os novos mobs né Aqui você viu no vídeo de zumbi Tipo, esqueleto Esses mobs não te atacam, eu vou spawnar uns aqui Deixa eu ver se eu acho Que Ghast, esqueleto Esse aqui é o dos Creeper ataca você Zumbi não Vou fazer uma legião de zumbi se você quiser Ele lag do caralho Olha o esqueleto Como você pode ver ele não te ataca Tá alto pra caralho Desculpa, tava alto pra caralho Acho que tá alto ainda Porque O microfone não é bom São dois aqui O microfone não é bom Então se você pode ver ele não Eu não tô queimando Porque eu tô no game mod Senão eu estaria queimando Deixa eu tirar o game mod aqui pra vocês verem Game Nossa, ele tá mais que não vai dar Game Mod 1 Droga, eu mudei pro mesmo mod que eu tô Bosta É porque eu não tô queimando ainda Ah, porque não tem o sol Foda ainda Mas galera, se tiver muito sol você queima Então galera, como vocês podem ver aqui Eu vou chegar ali perto do esqueleto O esqueleto não me bate O esqueleto não me bate Droga, eu tô pegando fogo, viu? Por causa do sol Tô pegando fogo Nem sabe como você se protege do sol Ai, droga 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 Não vou morrer Pronto Tô boa Ufa Então galera, aqui eu vou mostrar um pouco dos mods Que tem aqui Aqui Esse aqui Esse aqui Acho que vai faltar esse preço aqui Esse aqui é o Steve Ninja Esse ninja aqui galera Ele é muito foda Quando você entra no game mod Ele ataca você bem foda elasticamente Ele é forte Como vocês podem ver Que eu tenho muito Aí, por que eu tô com o zumbi? Ó, daí eles brigam, ó Porque eles são o Steve Eles são Tem que destruir nós, tá ligado? Como se você estivesse no survival Nossa, esse meu zumbi é muito padre Esse aqui é o Steve Que eu também vou tentar matar ele ali, ó Viu? O Steve Normal Esse é o arqueiro Steve Tipate também Esse cara aqui é foda Ele é de diamante Ele droga diamantes Para você fazer Esse aqui você vai encontrar no Nether Ele te ataca como O Sai daqui Se eu põe no costume Dando lag Você Ele te ataca como se Como guest Você te joga aquelas bolas Ô, droga Droga Esse aqui é outro arque É um É um arqueiro também É um arqueiro Só que de um level mais foda Você vai achando ele As leituras no mapa Esse cara aqui é foda, galera Porque, ó Deixa eu pegar uma espada de diamante aqui Fica aqui, filha da mãe Não pode não Não pode não Que você vai morrer Ó, viu? Eles dropam outros dele Com a espada de diamante É muito difícil de matar ele, galera Porque ele é foda, ó Cadê ele, ó E ele vai lagar teu Minecraft Porque ele tem muito Ah, filha da puta Vai morrer E ele Cada vez que você bate nele E ele vai fazendo isso aqui, ó Por isso que ele é um dos mais fodas Se você estiver no game Se você estiver normal, né Ele é foda mesmo Ó, como ele não morre Ele tá ali ainda E ele tenta fugir de você Ô, droga Quebi o bloco errado Ô, boa Boa Plaguei Merda Desbuga, desbuga Desbugou Então, galera Vamos Vixi Lagou total Ele Tropa vários dele Vamos vindo pra cá Aqui, pra dar uma deslagrada Vamos descendo aqui Agora aqui, qual que é? Foi esse? Não, esse aqui já foi Esse aqui também Esse aqui agora Ah, esse aqui já foi Droga Esse daqui é um médico Ele te joga tipo Poções De poder Assim Pra te fuder Tipo Que te dá veneno Tipo veneno Essas coisas Deixa eu ver qual que não foi ainda Esse preto aqui Acho que já Não foi Vamos colocar de novo Esse vermelho Tenho certeza Acho que o vermelho É uma vaca Na verdade Ah, esse aqui foi Esse aqui é um ninja Esse aqui É o Papai Noel Steve e Papai Noel Não sei se ele é foda Mas esse carinha aqui É ninja Literalmente Ele vem Querer te atacar Então, galera O mod é basicamente Isso Esse cara tá me ensinando Você tá me intimando Para Ah, deixa eu te mostrar Mais uma coisa aqui Ah, mas eu tenho que sair daqui Porque eles vão querer Atacar meus zumbis Nossa Eu achei uma fortaleza aqui Depois eu vejo O que que tem dentro Acho que isso que o mod O mod mesmo Deve ter instalado isso Vamos colocar aqui Já dei meus zumbis Dos zumbis Sim, meus zumbis Como vocês podem ver Eu tenho muitos zumbis Agora eu tenho muitos zumbis Muitos zumbis do meu lado Do meu time Agora eu vou colocar Um ninja daquele Não, não desse Olha, eles vão destruir Eles tentam brigar Com o cara ali Até matar eles Tá ligado Isso que acontece Lagou de novo Tem muito bicho Mas galera É basicamente isso O mod Todos eles querem atacar nós Isso é um mod Vida de zumbis Se vocês quiserem Que eu faça uma série Comentem aí Dá um like Favorito e gostei Isso vai me ajudar muito E fui É esse o mod Vida de zumbis Fui